Quem falou com o responsável por cuidar da segurança das 23 hospedagens onde vão ficar os líderes mundiais no Rio de Janeiro durante a cúpula do G20 foi a nossa analista Jussara Soares. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. A segurança aproximada desses dignitários é a responsabilidade de seus próprios países. Então a segurança mais próxima é própria. E a partir daí nós trabalhamos num sistema de círculos concêntricos, onde são empregados os órgãos de segurança pública e também as forças armadas garantindo a lei e a ordem. Todos eles terão direito a uma proteção aproximada, serão escoltados dos locais de chegada dos aeroportos até os locais de hospedagem e os locais onde ocorrerão os eventos, da chegada à saída. Bom, sobre os locais de hospedagem, o que eu posso te dizer é o seguinte, eles passaram por um trabalho de vasculhamento feito pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Federal e simultaneamente, ou melhor, logo após, um trabalho de vasculhamento de defesa química, biológica, radiológica e nuclear para garantir que os locais estão em segurança. Esse trabalho é feito antes, durante e depois.